A rocha inteira do Brasil, vai! A rocha inteira do mundo, fecho o olho, lembro, dentro do carro eu vejo Apaixonado, rindo do que ele falava, você me trair, eu vi falar na cara que Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus reis, enfia um dentro do outro, que não vai dar metade, dá metade de mim Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus reis, enfia um dentro do outro, que não vai dar metade, dá metade de mim Vem, vou descer aí, mulher! Vem, não é pra sofrer, é pra comer água, vou tecando, rapaz Descer! Não vai demorar, senta aqui, e olha no meu olho e se eu chorar É que eu já bebi, tô deitar sempre posto Eu esperava tudo, qualquer coisa desse mundo, fecho o olho, lembro, dentro do carro eu vejo Apaixonado, rindo do que ele falava, você me trair, eu vi falar na cara que Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus reis, enfia um dentro do outro, que não vai dar metade, dá metade de mim Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus reis, pega seus reis, enfia um dentro do outro, que não vai dar metade, dá metade de mim Vem, vou descer É rocha e bem É botecando, rapaz Você bem gostoso pra comer água Sucesso!